O mundo de Eterna é bem distante daqui Na luta pela paz um guardião vai surgir A força e a coragem ele nasceu para o bem Os músculos de aço não serão em rimé Aponta para o céu a sua espada brilhar E entre raios e trovões o campeão nascerá Fagato o seu tigre vira o gato guerreiro Na luta da justiça se entregar por inteiro Eu tenho a força, sou invencível Vamos amigos, unidos venceremos a semente do mal Eu tenho a força, sou invencível Vamos amigos, unidos venceremos a semente do mal Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Viver! Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Viver! Pelos poderes inglescos! Mandível, a malignia e as forças do mal O plano do esqueleto poderá ser fatal